Ele vai nascido em vida, ele está nesse lugar Se eu fosse você, dava glória, aleluia Se eu fosse você, chamava a presença do Senhor Pra você, Betão Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida De uma vitória, ele usa o povo, mas ali meu Tá bonita, Deus tá bem bonita Ele vai nascido em vida, bonita Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Se eu fosse você, Betão Eu não sei se você, o homem da galinha está passando aí Mas eu não sei se você, eu pulava, chopava, dava glória pra te ajudar Ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida Ele vai nascido em vida, ele vai nascido em vida A CIDADE NO BRASIL E aí Amém.